vamos seguir então já temos aí a cozinha né com a pia agora a gente vai criar então aquela parte dali ó só vendo então como que a gente vai fazer a gente nem pensou nisso aqui na hora de criar também né vamos dar um alt que aí para isolar esse cara aqui primeiramente vai ser a pia e ela vai ser uma lei nova chamado a cozinha e daí dentro dessa cozinha vai ter a pia tá certo e de como é que tá lá tá marcado alternativa tá né sofá eu posso esconder frisar né então agora sim posso modelar tranquilamente aí posso pegar esses caras puxar pra cá pra poder abrir espaço né aí abrir espaço beleza agora então eu vou fazer um cilindro então vamos lá cilindro autogrid ai meu deus por que que não tá pegando cilindro de vez em quando ó aqui deu certo mas tive que exagerar pra caramba né queria fazer ele rapidinho ali em cima ele acabou não rolando cilindro de vez em quando a gente faz aqui ó manual perdemos um pouco de tempo mas não tem problema né vamos lá mais ou menos assim mais pra cá com mais segmentações tipo 30 e com menos aqui pro lado tipo umas 10 ó já dá pra perceber né agora o que que eu vou fazer eu vou aplicar o bend que é o nosso modificador para dar curvinha né bend 90 e vamos estipular um efeito aqui aqui tem que acertar ali no parâmetro né tem que acertar ali no parâmetro né pra fazer assim tem que acertar ali no parâmetro né tem que saber o que que eu vou fazer mais fácil ainda pra ser mais fácil ainda pra ser mais fácil eu dou aqui 180 graus, fica mais fácil ainda, subo, ficou um exagero isso aqui né, aqui, aqui, eu vou dar uma altura, e vou criar outro cilindro, que vai ser na verdade esse mesmo, só que sem o preview né, vou descer, ok, vou excluir o bend, esse aqui eu vou mostrar o bend, e daí eu só regulo aqui a altura, perfeito, sem se estressar a gente colocou aí o bichinho, e não precisa ter segmentação aqui, só na curva mesmo né, e daí agora a gente converte o cara para um edit pole, e faz com que, o seu polígono aqui de baixo, suba, e dê uma extrusão, com uma escala, e depois outra extrusão, ok, fechou, ó, nossa pecinha, e daí, aqui na, na ponta do bico dele, vamos fazer a mesma coisa, convertei para a gente ter bom pole, vamos pegar só esse objeto, aqui, esse cara, extrude, vamos jogar ele aqui para cima, vamos aumentar a escala, vamos dar outro extrude, aos pouquinhos a gente vai dando um formato bem interessante já no nosso desenho né, e agora é só inserir, e reescalonar, e beleza, daí vamos dar mais um extrude, ok, nunca vão conseguir ver o interior né, ó o desenho que ele formou, e quando fechar ele volta lá na nossa cena principal né, opa, o cara entrou na cozinha ali ó, tudo bem proporcionalzinho né, tudo bem certinho, vamos salvar, e aqui do lado simplesmente é um negocinho né, um cilindro, ah, cilindro, que coisa, esse autogrid aqui não me ajuda em nada também, vamos lá, vamos lá, cilindro, eu vou até aproveitar esse aqui ó, vou duplicar ele para cá, ok, e daí eu só pego, essas arestas dele aqui, e aumento a escala, não vai dar certo, então eu vou pegar, ao contrário, deixa eu dar um alt Q para isolar primeiro, deixa eu fazer assim ó, deixa eu pegar, opa, alt Q, deixa eu pegar os pontos dele, ali, ai é, menos esses aqui, bah cara, isso aqui tá muito ruim, tá travando demais ó, tá ruim para, para eu conseguir, demonstrar o que eu quero, que eu não consegui chegar perto, tá, tá, tá muito ruim, deixa eu deletar ele aqui, que eu vou ficar até amanhã, tentando, entender ele, pegar um cilindro aqui, até me irritei já, deixa eu pegar, eu vou fazer aqui de uma vez, precisa de um computador bom, né pessoal, se tu não tem computador bom, tu só vai se incomodar, que nem eu aqui ó, o cilindro nunca tá criando ó, ó, agora criou, mas olha o tamanho que ele veio, então vamos diminuir o raio, tem que ajeitar, posicionar, perder um tempo, ir para outra visão, ajustar, é um saco, né, vai ser necessário, então aqui, mais ou menos aqui, 20, que vai ser um pouco maior mesmo, assim, vamos começar a altura do zero, aí, vamos converter ele, para editable poly, vamos pegar esse aqui, ring, connect, ok, vamos pegar esse ali embaixo, loop, vou pegar o 4 então, vamos subir, e daí, vamos aumentar a escala, subir ainda mais, esses caras aqui, ring, connect, ok, só subir mais um pouquinho, aí, ó, tá aí, feito o break, né gente, então, vamos para a nossa próxima aula, um abraço, e até lá, tchau, tchau.